Música Calção branco e meia, rubro negra, defende o gol dos vestiários e a bola rola e o jogo começa Música Lá pela ponta com o Rodriguinho, vai a Jô, Jô outra vez a Rodriguinho, setor esquerdo, ataca o Peligoso do Coníntes, a bola vai, isso, palma o goleiro E o Coníntes ataca o Peligoso, a bola para o Guilherme Aranha, o Jô pro gol, que defesa do goleiro Felipe, que defesa do goleiro Felipe Sai jogando agora no campo intermediário, buscando a ação do Igor, chutou de longe Olha o Corinthians, Romero, até o Guilherme na boca do goleiro, o Jô e gol Lançamento feito e o Matador tá a bola, a bola saiu na tabela O jogo é em Goiânia no Serra Dourada, e o Atlético avança, mergulhou o Cássio Tentou de calcanhar, tá nervoso o time do Atlético, é já de sol, mandou, mergulhou o goleiro Felipe Marcão até o Walter, dá o gol para o adversário, dá a bola para o Jô e gol para o Luiz Senna, riscou pro gol O Maicon Romero vai disparar pro gol, bateu forte, a bola explodiu no peito do goleiro Felipe, vai embora pela linha Arreveçada a bola, Eduardo na boca do gol, Viçosa, pegou bem Colou a bola no peito o Walter, levantamento ao Viçosa, subiu, não era o Viçosa Wagner, até o Maicon, ainda com o Maicon, no vazio, ao Jansson, pro gol, cata o goleiro O levantamento vai ser feito, o jogador, as agrupadas na grande área, falta a compra Anda, por pouco, muito, por pouco, o Andrigo não pega a gaveta à esquerda do goleiro Andrigo Fugiu do primeiro, ganhou no segundo, chutou pro gol, a bola que corre Corinthians com o Maicon, achou, o Jô é agarrado, livrou-se o do aniversário Mandou a bola, vai acontecer no segundo gol do Corinthians com o Clayson, chutou pro gol O goleiro Felipe faz milagre 47 gols, 32, e o Atlético ataca No terreno ali, o jogador do Atlético, o Jorginho, e alguém chegou a pedir pênalti Empurrou pelas costas, vi as duas mãos do jogador do Corinthians empurrando as costas Pra mim foi pênalti, viu? É, claramente É o Andrigo, bateu, boca no gol, bola cabeceada, defendeu o goleiro Olha a chance do Atlético, o Banderia marca impedimento O Cássio faz milagre, e no lance seguinte marcado impedimento do Jorginho Pro Jorginho Edson Cássio Tchau, tchau Tchau Tchau